Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combaternes do canal Horta da Guerra Quem gosta de F-15 hoje vai se acabar Porque esse vídeo é completamente dedicado A família do F-15 Então nós vamos mostrar o painel do mesmo Da primeira geração de F-15 Vamos falar muita coisa Vocês vão aprender muito sobre a aeronave É um dos vídeos mais didáticos que eu já fiz Acompanhem conosco Bom pessoal, então nós estamos entrando no cockpit do nosso F-15 Alpha Um dos primeiros que foram construídos Vamos dar uma olhada por dentro Eu vou aproximar aqui a câmera Antes eu quero mostrar primeiro Aqui na lateral Vocês veem um Voodoo ali Parece que é um F-106, um F-102 Depois eu tenho que dar uma conferida E para cá a gente tem um Phantom Aqui desse lado nós não temos Ela está escura ali Não dá para ver o que nós temos Então vamos analisar agora As funcionalidades Desse sensacional jato de combate Para vocês entenderem até Como nós chegamos nas maravilhas de hoje Depois eu vou mostrar o cockpit atual Da geração que está voando aí Dos F-15 Então vamos lá pessoal Vamos dar uma aproximada aqui Para vocês entenderem Os sistemas da aeronave Aqui vocês tem O sistema de árvore de controle de armamentos Então você tem uma master de armamentos Quando você aciona ela Você automaticamente está trabalhando Com todos os stores de armamento Sob asas, ventral, etc O que acontece? Essa é uma aeronave antiga É a primeira geração do F-15 Então você tem uma árvore aí Analógica né Mas hoje já é digital aí Acho que as primeiras gerações do F-16 Já tinham esse controle Esse sistema de controle de armamentos aí Digitalizado Vamos dar uma ampliadinha Para a gente ver Está vendo? Vocês tem aí todos Os cabides de armas aí Aqui vocês tem o controle do canhão também Você pode regular as bombas Por intervalo de lançamento Aqui você consegue Geticionar as bombas Esse é um termo que não existe em português Eu usei no outro vídeo do B-52 Muita gente veio perguntar Quer dizer, alijar O americano usa Jetson Então a gente já Deu uma brasileirada aí Mas o termo correto é alijar Como a gente trabalha muito com manual Você acaba ficando com esse Com essa expressão aqui Aqui os controles de ângulo de ataque da aeronave Mas a maior parte desses controles que vocês estão vendo aqui Já está toda digitalizada Na geração moderna Mas eu acho bacana mostrar isso aí Para vocês entenderem Como era a carga de trabalho dos pilotos antigamente Antigamente que eu falo 30 anos atrás Aqui vocês tem também o velocímetro da aeronave Em cima em nós Embaixo em Mach Em frações da velocidade do som Aqui vocês tem A razão de subida O variômetro Então a razão de subida positiva Barra negativa É isso? Mesmo é gesímetro isso aqui Vamos dar uma olhada mais de perto Não, é gesímetro Isso aqui mede a força G da aeronave Me enganei Não é variômetro não Aqui vocês tem a giro dela Aqui o horizonte artificial Na verdade é o HSI Horizontal Situation Indicator Esse botão para a gente sonar Eu não sei para que que é Eu não sei o que que você Geticiona aqui Que você alija Vamos ver o que mais nós temos aqui Vamos dar uma ampliadinha Aqui sim Aqui acho que já é Já é o Aqui deve ser o painel de controle de combustível Aqui o altímetro da aeronave Aqui você faz a regulagem De pressão do altímetro Você insere a calibragem do altímetro E aqui são os parâmetros de motor Em termos de RPM Temperatura Fuel Flow O que que é Fuel Flow? Já me perguntaram outro dia É o fluxo de consumo de combustível Quantos galões por hora que você está Você está consumindo Aqui deve ser a pressão Na saída de gás Ou temperatura Eu não estou conseguindo ver Vamos ver se eu consigo Se eu consigo ampliar aqui Tá Vamos lá Também aqui os controles de combustível Aqui sim São os liquidômetros Tá Ali são O Fuel Flow Que é médio O fluxo E aqui quanto você tem Efetivamente em combustível Então o que acontece Você muda A partir do momento Que você muda Esse chaveamento aqui Você consegue saber Qual tanque Você quer fazer a mensuração Aqui Pressão e temperatura De óleo Os parâmetros de motor também Esse aqui Deve ser a quantidade De óleo Nos reservatórios Gente Olha uma coisa Muito importante Porque o pessoal coloca Como se fosse assim Por exemplo Esse reabastecimento em voo Como fosse tudo A aeronave fica um tempo Grande no ar Mas depende muito Da lubrificação dos motores também E lógico Da própria fisiologia do piloto Agora vamos dar uma diminuída E dar uma olhada No painel do Head Up Display O HUD O HUD é esse sistema Que vocês estão vendo De maneira genérica Ele projeta as informações vitais No nível dos olhos do piloto No cockpit Na bolha De maneira que ele não precise Desviar os olhos do alvo Para tomar as decisões vitais Confere bastante agilidade Capacidade de sobrevivência A aeronave Bom gente O HUD É esse visor Que está aqui Mas o fato É que o piloto Isso aqui está bem Na altura dos olhos do piloto Então vamos dar uma ampliada E conhecer mais de perto O HUD Os olhos do piloto Batem bem aqui Isso aqui está Na altura da cabeça dele Então aqui o que acontece Ele tem Você consegue regular O brilho Do HUD Ele tem uma câmera Para gravar E uma série de outras coisas Você muda também Aquilo que você vai exibir No HUD Você pode exibir dados Para combate Combate aéreo Ou para ataque A ar solo Você consegue mudar Mas o que é importante Você saber no HUD É o seguinte Como isso Todo esse sistema Está na altura Dos olhos do piloto Ele não precisa Desviar os olhos Do ambiente De cockpit Do ambiente Do céu Do alvo Para tomar as suas decisões Todas as decisões Todos os parâmetros Estão sendo jogados aqui E ele consegue decidir Rapidamente Então o HUD Ajuda bastante Num combate aéreo Ou mesmo Num ataque terrestre Bom gente Aqui no painel lateral A direita Então Vocês tem Isso aqui Provavelmente É um porta mapas Aqui vocês tem Os controles Do sistema de navegação Regulagem Deve ser Regulagem De precessão Da giro direcional Dele Aqui vocês tem Alguns controles De luzes Também E mais para cá Nós temos Os controles Ambientais Da aeronave Em termos Deve ser Pressurização Ar condicionado E por aí vai Aqui nós temos Alguns controles De navegação Vamos ver se eu consigo Aqui Nav control Dei uma aumentadinha Aqui Dá para a gente Está vendo aqui Eu já tinha falado Da bússola Com pés Aqui nav control Os controles De navegação Também Então o piloto Insere os modos Que ele queira Na verdade O aprendizado De operação De uma aeronave Dessas Leva meses Porque são Centenas De sistemas E subsistemas E cada um Tem diversas Variáveis Aí Em função Do tipo De missão Mas vamos Continuar Vamos dar uma olhada No controle ambiental Que eu tinha falado Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Dar uma aumentada Aqui para vocês Aqui Isso aqui Eu acho Que é o controle Do estoque De oxigênio Porque essa aeronave Como é uma aeronave Antiga Ela não tinha Os temobogs Que nós temos hoje Que é o Onboard Oxygen Generation System Sistema de geração De oxigênio Embarcado Hoje nós temos isso Até os AF1 Modernizados da Marinha Levam esse sistema Então o piloto Não depende mais De trocar uma garrafa De oxigênio Na base A própria aeronave Consegue fornecer Oxigênio Aqui Para o piloto Tá ok Então vamos Vamos continuar Aqui dando uma olhada Vamos ver O que mais nós temos Aqui Aqui o sistema De guerra eletrônico Aqui para onde eu estou Apontando o mouse Olha os sistemas De partida Do motor Engine Start Tá Controle de combustível Também Vamos lá Aqui as luzes De console O regulador De oxigênio Tá É Jet fuel starter Ele deve ser Algum Algum sistema De bombas Aí de combustível Vamos dar uma passadinha Para o outro lado Também gente Então vocês fizeram Um Um tour Aí Tá No painel Do F15 Que foi bastante interativo Vamos passar agora Para o lado Esquerdo Bom gente Isso aqui é o Travel Do F15 Tá Então você vê Que são São duas manetes Tá Uma para cada motor E vocês notam Aqui Tá Que eles tem Todos os controles Aí De Para diversos Sub-sistemas Aí Isso varia De modelo Para modelo Aí Tá Mas esse sistema Ele é conjugado Eu vou explicar Como é que funciona Com o stick Da aeronave Tá Com o manche Esse stick Aqui na verdade É de um F18 Tá gente E o que acontece É Esse sistema Ele trabalha Todo conjugado De maneira Que o piloto Que o piloto Não precise Tirar a mão Do acelerador E do manche Para controlar Os outros Sub-sistemas Da aeronave Então vamos dar uma olhada Como é que isso funciona No avião Esse aqui é da CH americana Tá Usado em simulador de voo Inclusive a NASA Ela adota Os produtos Desse fabricante Bom gente Agora aqui A gente tem mais A parte de controles Do motor Tá Então aqui É a alavanca Depois eu vou dar uma aumentadinha Para vocês verem Com mais detalhes Vou passar geral Depois eu entro Em detalhes Então aqui vocês tem A alavanca de aceleração Os throttles Dos dois motores Aqui vocês veem Que são duas alavancas Elas são independentes Uma da outra Tá Aqui vocês tem A parte O quadrante De comunicações Tá Aqui nós temos Os controles de luz Olha quanta coisa Que o piloto tem que olhar Tá Aqui é o sistema ILS Tacan ILS Para quem não sabe É o sistema De pouso por instrumentos E o Tacan É o VOR militar A grosso modo É o VOR militar Qualquer dia explico isso O Lito acho que Fala alguma coisa De VOR no canal dele Vocês dão uma olhadinha Lá depois E aqui tem um sistema De combustível Então vamos dar uma ampliada Nessa manete De motores Aqui para vocês darem Uma olhada Olha aqui Olha quanta coisa Interessante Tá Aqui é o sistema De testes Independentes Então o piloto Aciona isso Quando ele tiver Sistemas eletrônicos É o built-in test Quando tiver algum problema Vai acender uma luz De alerta E avisando Que você tem Algum tipo De trauma Abora Trauma é expressão Da marinha Tá gente Então aqui Vocês tem também Ele consegue aumentar Tá vendo essa alavanca Que ele aumenta a fricção Tá Dificultando o avanço Das manetes Isso é importante Alguma fase de voo Que ele teme Bater sem querer Na manete Imagina Você está no meio De um dogfight Aí bate Sem querer a mão Na manete Ela volta Você tem uma diminuição De potência E você vai morrer Então ele consegue Ele tem essa facilidade De aumentar A fricção Das manetes Tá Então vamos dar uma olhada E ver o que mais Que nós temos aqui Tá Olha aqui Aqui as frequências Tá Aqui a frequência Do Tacansa Que provavelmente É a frequência Do ILS Essa alavanca aqui Provavelmente É o trem De pouso Da aeronave Tá Ó Pode ver É Cuidado Não abaixa O trem de pouso Acima de 300 nós Tá Porque você vai danificar O trem de pouso Todas as aeronaves Elas tem uns limites De velocidade Para operação De flaps Trem de pouso E outras superfícies Extensíveis Aí Da aeronave Tá Então vamos dizer O Rotas É um sistema interessante Hands and Troll And Stick Mãos na manete No manche Por quê? Porque esses botõezinhos Aqui o piloto Ele regula Uma série de coisas Tá Então é o interruptor Do microfone Botão de interrogação De FF Tá Controle Integrado De designador Do alvo Uma série de coisas Que você consegue Designar Com a mão No acelerador Sem precisar Tirar a mão dele Então foi um sistema Muito prático Que se desenvolveu Na aviação De combate De maneira De maneira que o piloto Não precisa Ficar movimentando A mão dele Na cabine Tá tudo Ou na manete De controle De aceleração Aqui Controle Da potência Do motor Ou No 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 próprio Manche Que eu vou mostrar Para vocês agora Bom Voltando de novo Ao cockpit Então nós vamos focar No manche Agora Então tá aqui O manche Da aeronave E uma coisa interessante Que vocês tem que ver É o seguinte Todos os principais controles Estão centralizados Aqui O que você consegue Compensar A aeronave Você tem o botão De lançamento De armas Também Um pouquinho abaixo Você tem Um controle De auto aquisição De radar É lógico Que de modelo Para modelo Isso pode mudar Eles podem Trocar E ter algumas variações De maneira que o botão Faça uma outra função Mas nesse manche Você ainda tem O controle Que destrava a cabeça Do buscador De armamento Eletroótico Que é o sistema Principalmente Eu acho que o Maverick O míssel Maverick Eu acho que é eletroótico Não sei se o Se o F-15 Está homologado Para ele Mas é um exemplo Perfeito E ele também Tem o controle Da câmera de HUD E do piloto Automático Então vocês veem o seguinte Vocês fazem A conjugação Dos controles Que tem no manche Mais os controles Que tem no acelerador E o piloto Mais o HUD O piloto consegue fazer Tudo com as duas mãos E olhando para o alvo Então isso confere Uma agilidade Tremenda A aeronave Bom pessoal Eu pesquisei Eu sei que já sei Que vai ter gente Que vai perguntar O que é esse sistema Que eu estou apontando Eu pesquisei bastante Não consegui Uma resposta satisfatória Eu sei que nas versões Mais modernas Do F-15 O radar Vai aqui A direita Está em algumas versões Dele Isso aqui pode ser O radar Pode ser o RW Que é o radar warning receiver Receptor de alerta radar Mas como tem um buraco Aqui eu não sei se tiraram O RW Dessa posição Então eu continuo pesquisando Vou ficar devendo Essa informação Para vocês no momento Para não chutar Bom pessoal Eu achei muita coisa Do F-15 Na Amazon Graças a Deus Tem bastante material Bastante referências Para vocês Pena que quase tudo é inglês Mas eu dou destaque Para esse aqui Que é a história Do F-15 Eagle E é bastante ilustrado Mas vocês dão uma olhada Porque junto com esse livro Eu coloquei diversas publicações Que falam dessa aeronave Aliás o F-15 Já tem tanta história E tantas versões Que é praticamente Inesgotável O manancial de publicações Que falam dessa aeronave Bom e para quem gosta De maquete de aeronave Eu encontrei Esse F-15C Comemorativo de 25 anos Da Guerra do Golfo Da Itália Ele é uma série limitada Saíram poucos exemplares E a Amazon Tem poucos em estoque Pessoal Então quem gostou Da aeronave Corre agora Na nossa lista de desejos Aí No Leia Mais E pega lá Porque vai acabar logo Tem pouquíssimos exemplares Além de ser uma série limitada Bom gente Para quem gostou Do sistema Rotas Tem o Manch Da Thrustmaster Vocês veem Ele é completamente Detalhado Vocês conseguem Distribuir todas as funções Pela aeronave Para simulador de voo E dá realmente Uma noção Muito interessante De como é O trabalho do piloto Em termos de regulagem De radar Sistema de controle Da aeronave E etc Quem gosta De simulador de voo Vale a pena Dar uma olhada Já quem trabalha Com Xbox A Amazon Tem o sistema Rotas Tem o acelerador E tem o Manch Também Então é uma experiência Mais completa Ainda Você consegue Trabalhar todos Os subsistemas Da aeronave Você faz Uma programação Aí Então fica Um efeito Assim Fora de série Dá uma noção Muito boa Do que é Esses subsistemas De voo Das aeronaves De combate Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Vamos lembrar Que sábado Agora Dia 20 Às 18 horas Tem a nossa live Com o canal Aviação militar Do coronel Sérgio Blas Vocês aproveitem Para tirar dúvida Com ele O coronel Tem muita experiência Ele estudou Na Coreia do Sul Na Força Aérea da Coreia do Sul Comandou esquadrão Uma pessoa Muito experiente Em pilotagem Na Força Aérea Brasileira Vamos ler também Os artigos Do blog Velho General E do GBN News Que são sites parceiros Aqui do canal Horte da Guerra Pessoal E vamos compartilhar Esse vídeo Esse é um vídeo Muito difícil de fazer Ele é bastante complexo Mas é um vídeo Pleno de aprendizado De ensinamentos Então esse foi o vídeo De hoje Nós estamos voltando Amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL